Música O Evo Nilson na cobertura do Mica Pedro 2017 Nós estamos aqui no camarote aguardando a chegada do prefeito Marconi Amaral Enquanto isso o público vai chegando e já tomando todo o espaço aqui reservado para dançar muito forró Música Deputado seja bem vindo ao Mica Pedro de Itajuípe Eu que agradeço Além desse contato que você está tendo com o prefeito Que mais que a comunidade de Itajuípe poder esperar do deputado Zé Neto? Olha nós já estamos trabalhando aqui há alguns anos E graças a Deus tem dado resultado Na seca aqui nós trabalhamos juntos demais O ano passado, ano retrasado Eu tenho uma parceria boa com alguns avaliadores daqui Especialmente o presidente da câmara que é um amigo pessoal de muito tempo, o Jean Já estamos fazendo aqui diversos empreendimentos juntos Aqui na região nós estamos trabalhando uma reconstrução importante da cadeia do cacau Eu estou dentro desse processo de discussão, não só aqui em Itajuípe, mas em toda a região E eu não tenho dúvida que a nossa parceria tende a dar mais resultados E ele pode contar aqui com o deputado Zé Neto E a comunidade de Itajuípe pode ter certeza que eu estou aqui junto, colado E não vou medir esforço, vou fazer o máximo para poder colaborar com essa cidade que eu estou vendo está no rumo certo Eu sei que estou esperando oですão, não apenas, me botar maHD Tudo bem, chegando aqui no palanque oficial dessa festa maravilhosa que é o Mika Pedro o meu amigo deputado estadual, Rosenberg Pinto. Seja bem-vindo, deputado. Eu que agradeço. Primeiro, lhe ver, lhe reencontrar, e encontrar essa comunidade aqui em Itajuíbe, alegre, ainda mais agora, revitalizando o Mica Pedro. Essa festa estava paralisada, a revitalização dela é de fundamental importância para que a gente possa atrair a comunidade local para um festejo com muita paz, com muita alegria, com muita solidariedade e um envolvimento familiar. Além do mais, também dando a oportunidade que possa vir para cá amigos e amigas de outra cidade que, obviamente, vem consumir aqui, vem gerar renda para o município de Itajuíbe. Marconi, você está de parabéns, Léo, você está de parabéns, toda a equipe, todas as secretarias envolvidas. Corri aí o circuito da festa, bem ornamentado, e sinto orgulhoso de vocês pelo fato de fazer uma festa tão maravilhosa como essa que está acontecendo aqui na cidade de Itajuíbe. Chegando aqui ao camarote oficial, Léo da Capoeira, como gosta de ser chamado, eu insisto em Leandro Junquilho, mas ele quer Léo da Capoeira. Seja bem-vindo. Obrigado, Caetano. Aqui muito feliz, muito alegre com essa festividade toda, alegria das pessoas. A gente veio, eu vim pela frente e assim as pessoas agradecendo, com aquele sentimento de autoestima fortalecido, a gente fica muito feliz de estar podendo proporcionar isso aqui para a nossa cidade. Você acreditava que essa festa seria tão grandiosa assim? Assim, tomou uma proporção muito grande, né? Eu tinha fé, porque as pessoas estavam assim, carentes de um momento como esse. A gente fechando um semestre, depois de muita responsabilidade na gestão, fechando com chave de ouro, pagando metade do décimo, salário em dia, fornecedores. Então, nada melhor do que uma festa dessa para comemorar. Deputado, eu tenho lhe visto aqui várias vezes em nosso município. Seria uma parceria que começa a nascer com o município de Itajuipo? Não tenha dúvida, eu tenho uma admiração, um carinho muito grande por Itajuipo. E eu fico muito feliz por essa parceria com o Marconi. Essa é uma amizade que foi empatia desde o momento que nós nos conhecemos. Marconi é o tipo de político que eu gosto de trabalhar. É um cara honesto, correto, vibrante, faz as coisas com paixão, com amor, com dedicação. E eu gosto muito desse tipo de prefeito. Eu tenho vários prefeitos que têm esse perfil e a gente sabe que está ali para trabalhar. Tem a dimensão da política do servir. A política não é para servir da política, mas a política é para servir a população, servir a cidade. E Marconi é um profissional de sucesso na vida dele, um excelente jogador de futebol, jogou no exterior, uma pessoa realizada. E veio, voltou para a sua terra natal e aqui foi convocado para poder ser o prefeito dessa cidade, ser o líder político dessa cidade. E isso é uma coisa que a gente tem que valorizar. É um filho que ama a sua cidade, que ama o seu povo. E pode ter certeza, o deputado Nelson Pelegrino, o governador Rui Costa, nós vamos trabalhar para que Marconi faça uma excelente administração. Ser um dos melhores prefeitos da história de Itajuipo. Muito bem, nós estamos aqui no Circuito da Festa do Micapê do 2017. Vamos começar com o capitão Robert Almeida. Boa noite, capitão. Boa noite. Estamos aqui em Itajuipo e estamos fazendo policiamento ostensivo para manter a paz e a tranquilidade dos festejantes que se encontram aqui nessa cidade. Essa é uma festa grande? Teve algum problema que pudesse registrar? Ou a festa, ela está transcorrendo na maior paz, na maior tranquilidade? A festa está transcorrendo na maior paz, na maior tranquilidade. E o policiamento está aqui para poder assegurar a tranquilidade e manter a paz desta festa. Chegando aqui no camarote oficial do município, o prefeito Marconi Amaral. Duas horas, prefeito, pode subir essa rampa? Muito bom. Está acontecendo a rampa do Planalto? Mas antes eu quis dar uma conferida na estrutura, vim por dentro da festa, vendo como as coisas estavam sendo organizadas. E muito feliz, Caetano, de ver o pessoal vendendo, o pessoal tendo a oportunidade de ter uma renda extra. Muita gente, muito movimentado, muita gente de fora também. Itajuipo fica mais feliz ainda porque é uma cidade hospitaleira, uma cidade que recebe bem seus visitantes. E hoje essa festa aqui está comprovando tudo isso. É o resgate do Mica Pedro, é o resgate da autoestima do Itajuipense, é o resgate do orgulho, porque hoje se tem a esperança de dias melhores. E nós estamos trabalhando duro para que isso aconteça. Servidor com dinheiro no bolso, salário antecipado. Antecipamos o salário, antecipamos o décimo terceiro. Estamos fazendo as reformas nas estruturas necessárias, nas praças, na prefeitura, no centro de abastecimento, ginásio de esporte. Estamos trabalhando com honestidade, Caetano, e com muita transparência, que é importante. Pela primeira vez na história de Itajuipo, nós colocamos um outdoor com tudo o que nós recebemos e tudo o que nós gastamos, para que a população tenha certeza que hoje o dinheiro público está sendo usado com muita responsabilidade. Prefeito, fique à vontade e pode receber seus convidados. Recebendo, gostaria de agradecer a visita dos nossos deputados, Nelson Pelegrino, deputado federal, nosso amigo aqui, Rosenberg, que está aqui embelezando a nossa festa. Essa festa só está acontecendo porque Rosenberg nos proporcionou um recurso do governo do Estado, no qual ele desbloqueou, e hoje nós estamos fazendo essa festa graças ao nosso querido deputado Rosenberg Pinto e ao governo do Estado.